E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! RIMURUZINHO! SENHOR RIMURURU! SALVA OUTIPRE SEU BANDO! VOCÊS SÃO MEU BANDO, NÃO SABIÃO NÃO? SÃO MEU BANDO!